5 da manhã Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela Ô vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei O 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correio O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rotando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela Ô vaqueiro, pra sofrer Chorei, chorei, chorei Chorei, na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Chorei, 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 chorei O caminhão de ferro Carreta do Borgi Vai tocar nos paredões do Brasil E o vaqueiro, Juscelino, o vaqueiro do forró E o nome da JG, o chamado Vale E o bugi do cavaco Todo mundo tem um amor que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um palmo incompleto Uma história que parou pela metade Sei mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio Na pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Com a história que parou pela metade Sei mais que do resto Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Tchau, 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 tchau Música Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha, se tivesse que ter boca, escuta Se tivesse que ter duas, nunca seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual o meu e a boca sua, eu não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha, se tivesse que ter boca, escuta Se tivesse que ter boca, uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual o meu e a boca sua, eu não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Agente telecom, com o raqueiro O Nato, sua seguradora O PXBR, ponteou com o raqueiro e a E o bugi do cavalo Não lembra quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou Me enxutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou Machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar Vai sofrer Aprender Respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Aprender Respeitar Nunca mais vai me ver Olha o raqueiro Olha o raqueiro O raqueiro bom de forral viana Grava o jardim Amigo assim Lembra quando eu tava aí na sua mão Matando Matando tua vontade no colchão Me usou Me enxutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou Machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Aprender Respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar Vai sofrer Aprender Respeitar Nunca mais vai me ver Ai me. Ai me.. Ai me... Ai me. Ai. Ai me... Ai que eu... Ai me... Ai me. Ai me. Ai quando. Ai Sei. Ai me. Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois juntos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sabe quando cê pede na minha cara Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois juntos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Não tem uma hora de cama zoar Eu percebo que a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso O Mertes BR pontinhou com o Raqueiro Viado O Paredão Corte de Soror É melhor andar com o Raqueiro Vai ter a tua loucaneza É pra tua turco viado O Mertes BR pontinhou com o Raqueiro Viado O Mertes BR pontinhou com o Raqueiro Viado Tá preocupada com o que eu vou falar Quando a Bli perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega meu amor Já que cê não quer sair Com o mundo da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Que isso te incomoda E isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Já que cê não quer sair Como o mundo da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu chamo de conformidade Eu chamo de escolha Que a culpa é nossa Ohóóó Uhoo Una whatever E não também é outreach BR.1 A gente está na conta E eu chamo de escolha Sua seguradora Você me liga Dizer assim, chama da perdida Não tem saída Gosta de bagunça, minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Vem na postura, calma, quando ela me olha assim Que caldo desse jeito, jogando devagar De um jeito carinhoso, ela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Em dois tempos eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais 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 Você me lida, diz era assim que chamava perdida Não tem saída, gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar, ela me prende com o olhar Não pode acabar, então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que tudo desse jeito jogando devagar De um jeito carinhoso ela perde, mas pode deixar que o mais satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota bota, bota, bota e pede mais Então bota, bota, bota e pede mais Então bota, bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota, bota A bota, bota e pede mais Segunda semana de dezembro Fazenda viagem Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só curte uma mensagem Se quer distância vai, 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 vou a viagem Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que comida, casal desgama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na tua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que comida, casal desgama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Parou de responder, tá caindo folha Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só curte uma mensagem Se quer distância vai, 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 vai Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que comida, casal desgama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que comida, casal desgama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem amar Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem amar O vaqueiro bom de forral viana O vaqueiro falando de amor Vaqueiro do beijo bom Do love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueiro do beijo bom A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração O vaqueiro do beijo bom Do love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom O vaqueiro do beijo bom Do love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração O vaqueiro do beijo bom 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 Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco Da festa pro cabaré Do cabaré pro boteco Muitas caixas também Pra rapariga do lado doido Pra dançar forró Fazendo a borda Tchá 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 tch Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco da festa pro cavaré Do cavaré pro boteco, muita cachaza na mente Arraparinha do lado dançando forró do mundo Eita, piseiro danado, doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro cavaré Do cavaré pro boteco, muita cachaza na mente Arraparinha do lado dançando piseiro do mundo Eita, olha aqui tchá 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 tch Atualiza, assiste.com O Paraná, o Poxo, o Pessoa, o Marmelão, o Paraná, o Vaquero Vaquero, o Loucineiro, vai cantar o dono do Viana Vai de CD, vai de CD Vai tocar nos Paraná, o Brasil, o Vaquero, o Júlio de Viana, o Vaquero, onde forró Agente Telecom, com o Vaquero, o Nhal com sua seguradora O Pertzberg, Ponte U, com o Vaquero, o Viana Três meses sem beijar, direc de parado O sapi tá vazio, não tá no bloqueado Você aí vivendo, sem se preocupar E o trouxa desmanchando, que tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quer saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitada, agarradinho, arrumar tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Que pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitada, agarradinho na tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou Atualiza, agarradinho na tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou Que tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quiser saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitada, agarradinho na tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou E o piloto disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Que pena que inventaram que eu não prestesou Eu sou de Chacoa Colote, doce que nem açúcar Picola é paleta que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de Chacoa, doce que nem açúcar Vim comer paleta que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de Chacoa, doce que nem açúcar E qual é paleta que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de Chacoa, doce que nem açúcar Eu sou de Chacoa, doce que nem açúcar Eu sou de Chacoa, doce que nem açúcar Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico com a paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou diferente Bem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico com a paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou diferente Bem mulher carente, eu dou amor Eu sou um prate, um de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico com a paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Bem mulher carente, eu dou amor Segunda semana de dezembro Baquejado do Rihanna Segunda semana de dezembro Tome homem de ferro Vai de cede Vai de cede Vem mulher carente, eu dou amor E antes decer Vem mulher carente, eu dou amor